Fala galera, vamos ao evento mais aguardado do ano, aqui no Shopping Pátio Paulista, na Saraya. Olha que bonito que está isso daqui galera, lança-moto mundial, inclusive aqui no Brasil. 30 de agosto, estamos todos no mundo inteiro tendo a oportunidade de ver este livro, de ter este livro e de ler este livro. Olha o Rodrigo aqui galera, cosplay, tá de elfo aqui, com as facas do Legolas, só não trouxe o arco porque senão ele ia vir atrás de mim. Dá uma filmada aqui, olha esse poster bonitão com a capa do livro Queda de Gondola. E também tem uns brindes aqui, vamos dar uma olhada aqui, são brindes para a galera comparecer. E aí galera, vamos meio que fazer um unboxing aqui, mais ou menos né. A gente ganhou aqui, vamos descobrir juntos o que tem dentro deste livro aqui. Top. Vamos ver aqui como ficou as imagens do Anani. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. vocês. Eu vou ensinar. woninhaatus Um grande casa. E aqui alguns cosplays, ou cosplayers, né? Posso chamar assim? Cosplayers. Temos aqui um Bilbo feminino. Como que é o seu nome? Daniela. Aroi. Karine. E mais uma vez o nosso amigo aqui, Elvi, que tá meio Elrond. Eu sou o padre Jumban. Eu sou o personagem que só faz volume, que entra e sai. É o Rodrigo, né? Samuel Couto, sou gerente editorial da HarperCollins. Enfim, pra nós é um dia bem especial. Acho que é um dia bem especial pra fãs de Tolkien de forma geral, né? Acho que a gente teve uma repercussão enorme hoje também de mídia. Enfim, é um dia ser feliz de gostar de Tolkien, né? Estamos hoje tendo um evento em nove cidades simultâneas. Tem vários marcos aí pra gente e acho que pra esses livros de forma geral. Claro, tendo a lançamento simultâneo com o exterior e aqui. Está sendo lançado hoje nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha e no Brasil. Vão ter outras 18 línguas aí até o final do ano, mas é um prazer e orgulho enorme ter conseguido. Com certeza todas as pessoas que trabalharam no projeto, enfim, deram o máximo em pouquíssimo tempo. Quero citar alguns, porque alguns deles estão aqui, né? O Alexandre, que participou aí do projeto gráfico. A gente tem um projeto gráfico nesse livro. A gente vai falar mais pra frente, não vou estragar, mas o projeto gráfico. O Rafael, que fez as revisões técnicas e está no nosso conselho de tradução. As pessoas da minha equipe que estão aqui também bastante. Gabriel, Gabriel, Rafael fez a cara. Desculpa, desculpa. Os dois são o Bruno e eu sempre troco os dois. Gabriel, Gabriel Bruno, desculpa. Isso não é por, enfim, a gente falar toda hora, né? Desculpa. Citar as pessoas também que menos aparecem, deveriam aparecer mais. Ela não está aqui dentro, mas a Bruna, que está trabalhando na produção editorial dos livros. Quer meu braço direito no projeto, ela está lá fora. Não vai conseguir entrar, mas de qualquer forma, uma pessoa que, com certeza, tem vários méritos aí nesse livro sair na hora certa pra poder estar aqui hoje no lançamento. E o André também, que é editor da casa, que é super importante também. E fora, claro, outras pessoas que não estão. Reinaldo Zé Logos, cantor, que também se desdobrou pra ter algo em altíssima qualidade em pouquíssimo tempo. Mas enfim, a ideia aqui, claro, é a gente ter esse grande evento. Está acontecendo hoje, hein? O César vai me ajudar a lembrar porque eu sempre esqueço. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, não esqueci. Manaus, Fortaleza e Belém, lembrei de todos. Em todos os locais com parceiros que estão virando mais que parceiros, com certeza, no processo. Aqui a gente tem o pessoal do Tolkien Talk, né? Alexandre e César, o golceiro, o Rafael e... Rafael, esse é Rafael, não é Gabriel. Não conseguimos todas as cidades que queremos, mas é o primeiro passo. Primeiro de muitos passos que vamos tomar. Então, certamente, teremos mais oportunidade no futuro pra mais cidades. Tiveram algumas cidades chaves que foram deixadas de fora, até por falta de tempo em parceiro. Mas tenho certeza que no futuro a gente vai ter a oportunidade. As pessoas que eu mencionei se esforçaram pra que o leitor brasileiro pudesse ler em português hoje, no mesmo dia que o leitor está lendo em Nova York em inglês, em Oxford em inglês, em Munique em alemão. Enfim, então a graça é lermos o livro, né? Podermos ler o livro na mesma hora que esse pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer também a oportunidade com o Salman, a preparação que me deram, né? De fazer parte desse projeto que, sem exagero, é a realização de um sonho, né? Que aí eu comecei, eu tive o meu primeiro contato com a obra do Tolkien foi há quase 25 anos, né? Foi a primeira edição que saiu em português. E desde então eu sempre fiquei em cima dos textos, estudando, né? Analisando. E foi a partir do início dos anos 2001 que eu comecei a traduzir por conta própria algumas coisas, né? Porque eu descobri que havia mais coisa além do Senhor da Neve e do Hobbit, que era a única coisa que tinha traduzido no momento. Eu fiz minhas primeiras traduções, né? Amadoras para o site Valenor, em 2001, onde eu faço parte de hoje. E foi através dessas traduções iniciais que eu tive contato com uma editora, né? Que ela se interessou pelo trabalho que eu estava fazendo ali, pelo conhecimento que eu mostrava sobre Tolkien. E me propôs traduzir primeiro uma saia em livro, que eu já tinha traduzido para o site no curso de Cuenha, né? Que está aí até hoje. O curso de Cinda aí depois também. E como esses dois livros deram muito certo, foram feitos sem custo algum, foi por amor à camisa, não recebi nada. Era só um teste mesmo para ver, testar o mercado. Deu muito certo, esgotou rapidamente e a própria editora me convidou, perguntou se eu queria traduzir as cartas do topo, né? Que nem, obviamente, o que... E traduzi em 2005, foi publicado em 2006. E foi através da tradução que eu entrei em contato com o Samuel, né? Em abril, em março, no evento inicial. Que é a tradução de Jeremias de novo, né? Os direitos dela. E foi através do que a gente começou a conversar. E foi através da tradução que eu entrei no grupo, né? De tradução também. Para ser republicada pela HarperCollins, né? Nesse padrão que já está sendo feito com a Dona Vizade, a biografia, né? Que é os textos mais biográficos, não sei daquele padrão. E outras traduções futuramente, né? Tem muita coisa para ser traduzida. E vamos dividir, né? Irmamente. Eu, o Reinaldo e o Rondo do Especo. Mas o que não falta é de livro. Vamos ter muito trabalho durante esses sete anos que são a Projeção. Uma das preocupações desse grupo que foi formado é a padronização da Domenclatura, né? Que é um ponto que sempre foi muito discutido pelos fãs. Isso tem sido feito através de uma plataforma específica que a gente tem usado, uma espécie de fórum. Onde a gente discute livro a livro. Atualmente já tem cerca de, a gente está discutindo ao mesmo tempo, cerca de 20 livros. E profundidades variadas dão prioridade para os conceitos. Primeiro, o Sr. Lisonel, já está sendo feito em tradução. Então tem muita coisa nele. O Sr. Marilho. O Mimberin Lusin ainda tem, né? Porque agora estou fazendo a revisão técnica dele. E um dos parâmetros desse trabalho é manter o que funcionava nas traduções antigas. E muitos termos foram muito bem traduzidos, não tem porque mudar. Eles vão continuar de outra forma. Outras coisas eram mais problemáticas. A gente está repensando tudo isso, discutindo profundamente cada termo. A gente está buscando, a gente está fazendo pesquisas etimológicas para justificar as formas que essas palavras vão ter em português agora. Algumas delas nunca foram traduzidas. Eram usadas em inglês mesmo no texto. E essa foi uma das coisas que a gente está seguindo. Que é, tudo que foi escrito em inglês, moderno, em texto, vai ser traduzido. Só não vai ser traduzido coisas em elfo ou em outras línguas. Isso é de acordo com as formas de recomendações do Toro. A gente não está facilitando o texto. Não é o nosso propósito mastigar para o leitor. O leitor tem que fazer um esforço também. É para ser difícil porque o Toro é difícil em inglês mesmo que o falante nativo. Não é um texto comum. Tem um porquê de escrever aquele jeito e esse estilo dele tem que ser reproduzido. E isso já vai dar para ver pela Queda de Gondolin para ser feita. Uma coisa interessante da Queda de Gondolin é que ele mostra ao longo do livro a evolução do Toro como escritor. O livro é composto de textos de várias épocas. A maioria deles são textos que aparecem na história da Terra-média, na série. O primeiro conto, a Queda de Gondolin, aparece no volume 2, em pontos perdidos. Depois tem o Quenta, que é o esforço da mitologia, que aparece no volume 4, em formação da média. O Quenta, que aparece no 4 e no 5. E o livro termina com aquele trecho que já é mais négico aqui no Brasil. Que é o trecho relacionado, que foi publicado originalmente no conto sinacabós. Mas a tradução do Ronald, que é, que está aqui nesse livro também. Ele não traduziu de novo. A tradução do Ronald, atualizada para a nomenclatura atual. A padronização mais arcaica, vamos dizer assim. E é bem visível nessas partes do livro a evolução do Toro como escritor. Mesmo no primeiro conto, que diria, vamos dizer, é o mais... Menos que o final dele, dá para notar muita coisa que ia florar mais tarde. No Senhor dos Anéis e nas versões mais posteriores do Silmarillion, com essa parte final do Toro. E uma coisa interessante, que eu acho bem interessante desse primeiro conto. Para mim, a minha parte favorita do livro, inclusive, que eu já tinha lido há muitos anos no original. A ponto de me emocionar nesse texto. Porque aquela parte da batalha, da queda em si do bondo, do cerco da batalha. É resumida a um único parágrafo no seu marido. Não diz praticamente nada. Inclusive, no próprio parágrafo do Toro em Divaio, os detalhes são apontados no conto que era de bondo. Que nunca tinha sido complicado. Até era a história da Terra-Venda. E esse conto é incrível ver influências que o Tolkien teve nessa parte da batalha, como o cerco, a batalha dentro da cidade em si, a relação das casas de bondo e dos capitães. Tem uma influência muito visível para mim, da Ilíada, por exemplo. Lembra muito a tomada de Troia. Inclusive, só parte das casas, a definição das casas e dos capitães lembra muito da relação das forças gregas. Isso o poema que descreve, ah, o capitão da força tal era esse, esse, esse. Descrevia o armamento e tudo. E tudo isso toca no que faz com os elfos de bondo também. Em um dos episódios, inclusive, também é uma referência clara a esse mesmo de Troia. É na parte que o Maiglin, no caso o Maiglin, que é a grafia diferente ainda. Tenta jogar o rearendo do Altas Murales. Isso reflete um episódio também que é do, em que o Astyanax, o filho de Heitor, era lançado do Altas Murales de Troia. Alexandre Azevedo, do Tolkien Talk. Sou designer há quase duas décadas. E fui convidado pelo Samuel para fazer o projeto gráfico desse prazer. Sim, senhor! Foi um desafio e acho que o Samuel falou bem quando ele mencionou o tempo recorde. Porque sempre dá pra fazer mais. O designer sabe que você não termina um trabalho, você para do trabalho. A minha vontade era continuar nisso aqui pra sempre, mas não deu. Mas eu gostei, eu espero que vocês gostem também, tá? Eu não fiz a capa, gente. A capa, ela é do Alan Lee, né? Não sei se vocês sabem. Mas quem fez a diagramação da capa foi o Rafael Brum, que não é o Gabriel Brum. Ele não é parente, que é um cara espetaculado também, é um baita designer. Foi quem fez a capa do Dom da Amizade e da biografia do Tolkien. O que eu fiz foi o projeto gráfico do livro. O que que consiste o projeto gráfico do livro? Ah, você diagramou o livro. Não, não diagramei o livro. Eu determinei junto com o Samuel, né? O que que vai ser o guia da diagramação e fizemos algumas interferências gráficas. A primeira delas foi a folha de guarda, né? Do livro. Aonde eu trabalhei. É única pro Brasil, né? Única. E no interior ela é chapada, é uma cor chapada. Exato. Então a gente trabalhou com os doze escudos das doze casas dos Gondolin. As casas de Gondolin tem uma importância absurda, né? Na batalha, o mérito de cada um deles. E foram símbolos heráldicos que o Tolkien nunca chegou a ilustrar. É uma satisfação imensa a gente ver todo esse advento da HarperCollins, né? Eu chamo de advento porque foi uma ruptura absurda com o que a gente já tinha, né? A gente, no Brasil, nós éramos felizados por termos diversos títulos. Então demorava um ano, mas a gente tinha uma tradução muito boa, que é a tradução do Ronald. Na minha opinião, a melhor tradução do mundo. E agora a gente não tá esperando nenhum ano. A gente tá lendo junto com os gringos. Né? Então, é sensacional. E a gente não só tá lendo junto com os gringos, mas assim, eu vou ter que vender o peixe do Alexandre melhor do que ele. Nós estamos vendo o livro mais bonito da Queda de Gondolin do mundo. Nenhum outro Queda de Gondolin tem esse desenho de guarda. Esse desenho de guarda remete aos escritos. A gente fala muito dos filmes, não há problema nos filmes. Eu mesmo cheguei na obra pelos filmes. Ele é uma grande ponte, né? Ele é uma das portas de acesso. Mas quando você volta pra leitura, isso é demais. Essa é a versão do Alexandre pros escudos. Façam a de vocês. E desenhem, marquem a hashtag, né? Uma forma da gente continuar fomentando esse tipo de situação que a gente tá tendo hoje, que é delicioso, assim, me arrepia estar aqui. E não importa quantas vezes eu falo em público. Eu acho que essa é a que mais tá me arrepiando. Porque é um marco. É um marco de você ter um livro lançado ao mesmo tempo, um livro que começou a ser escrito há 102 anos. Este livro demorou mais de um século. Ele começou a ser escrito numa enfermaria de guerra. E a gente tá lendo exatamente como ele escreveu. Puro. Christopher Tolkien, aos 93 anos, consegue fazer virar realidade o sonho do Tolkien. Que é ter os três grandes pontos. Esse é o último pilar. Ele, quando fez Ben and Luther, ele escreveu. Possivelmente meu último trabalho. E todo mundo falava. Não vai ser. Ele vai ter gás. Ele vai aguentar. Ele parecia... Eu tenho 36. Então, muitos de vocês devem ter nascido quando eu vou falar isso. Mas ele parecia o Ayrton Senna em 91 ganhando interlago só com duas marchas. E o Christopher Tolkien foi com duas marchas e trocando no RPM só pelo ouvido. Isso aqui foi na raça. Eu acho que ele colocou aqui sangue mesmo. Isso aqui é um livro que você tem que ler. Como se você degustasse a melhor música, a melhor sinfonia, o melhor vinho. Não sei o que você gosta de literatura. Mas compare isso com o melhor daquilo que você gosta. A gente vai escolher o melhor cosplayer. Provavelmente o próximo deve ser o Sumarillion, que o Reinaldo tá acabando. Acho que ele já passou da metade de tradução. Deixa ele ver o Crião. E as pessoas que estão falando e, não, vou dizer, vai.